De volta com mais esportes pela rede aparecida para todo o Brasil e o São Paulo é o líder absoluto do campeonato brasileiro, venceu o rival Atlético Mineiro aqui na tela. Para decidir o líder do campeonato em Sete Lagoas, o Atlético Mineiro recebeu o São Paulo. Com a torcida a favor, o Atlético precisava apenas de um empate para assumir a ponta. Mas aos 21 minutos, o Eliton achou Casemiro na entrada da área, o volante escolheu o canto e fez 1 a 0 São Paulo com esse golaço. No segundo tempo, o Atlético ainda pressionou, mas sempre parava nas mãos de Rogério Semi. O torcedor atleticano ainda pediu pênalti em alguns lances, mas o juiz não deu e terminou assim. Atlético Mineiro 0, São Paulo líder com 100% de aproveitamento, 1. Como é a vida de treinador de futebol? O Carpegiani que estava praticamente dispensado do São Paulo, houve aquela polêmica com o presidente, Juvenal Jovenst, e hoje é o líder do campeonato brasileiro. É, mas aí é como é engraçado o futebol quando as pessoas agem de maneira correta. Quando foi anunciada a dispensa do Carpegiani, pelo menos eu, disse que é um erro crasso que o São Paulo está cometendo. Afinal de contas, deixa um jogador, que nem é um jogador assim que nesse momento pode contribuir tanto com o São Paulo, que é o Rivaldo, mandar no clube. E isso acaba contaminando outros atletas. Até porque alguns concordam, outros não concordam, o elenco se racha e o comandante fica sem ter a menor moral perante os atletas. Mas o São Paulo voltou atrás, resolveu não fazer isso, deu moral para o Carpegiani, o Carpegiani continuou e vem aí fazendo um bom trabalho. Três vitórias, inclusive fora de casa contra o Atlético Mineiro. É, três rodadas, na falta de 35 rodadas, ainda está cedo para dizer que São Paulo realmente engrenou. Assim como está cedo ainda para dizer que o Cruzeiro não vai engrenar, que está figurando aí na zona de rebaixamento depois da terceira rodada. Agora, a rodada de ontem confirmou o péssimo desempenho dos times mineiros nesta terceira rodada. Cruzeiro que havia perdido para o Fluminense, o América Mineiro que havia perdido para o Internacional e agora o Atlético Mineiro que perde para o São Paulo em casa. Tanto o América quanto o Atlético perde em casa. Então, realmente, o futebol mineiro tem que fazer um balanço geral aí para ver se consegue melhorar no campeonato. O Cruzeiro, que vinha muito bem na Libertadores, depois que se desclassificou, realmente desandou e o time está tendo dificuldade para engrenar. E o Atlético Mineiro também estava vindo muito bem, desde o ano passado, também está com dificuldade. O América é um time que subiu agora, então havia a expectativa de ter realmente muita dificuldade na Série A deste ano. E será que a gente começa daqui a pouco no Campeonato Brasileiro a dança dos técnicos? Ah, com certeza. Mais umas duas rodadas, a gente vai começar aí a ter aquela substituição normal. Até diminuiu um pouco nos últimos anos, teve ano que chegou a ser absurdo. Teve ano que o Campeonato Brasileiro tinha uma demissão por rodada. Então, mas com certeza nós teremos aí logo, logo alguns treinadores caindo. E tem um aí que o professor Daniel citou que para mim está bem próximo de acontecer. Cuca. Cuca, né? Cuca. Perdeu a Copa, foi desclassificado a Libertadores, ganhou ali uma sobrevida com a conquista do Mineiro, mas não deslancha no Brasileiro. Se não deslanchar é questão de pouquíssimo tempo, pouquíssimos jogos. A Dilson Batista também, no Atlético Paranaense, não mostrou nenhum trabalho. Exatamente. É outro que está extremamente ameaçado. Agora, esse daí, a gente nem pode culpar só o treinador. Tem que culpar a diretoria, né? Porque a diretoria demitiu o Geninho no momento onde o Atlético Paranaense estava bem, estava vencendo, resolveu pela cabeça dela mudar um trabalho que estava dando certo. E eu acho que o reflexo disso é o que está acontecendo no Atlético Paranaense. Não é só uma questão de treinador, é questão dos atletas também, como eu disse aqui, em relação ao São Paulo, não sentirem confiança no trabalho. Como que um treinador que está vencendo pode ser mandado embora? 85% de aproveitamento. Tem alguma coisa errada, né? Então, tem hora que os dirigentes colocam os pés entre as mãos. É isso mesmo. Assina embaixo. Muito bem. A última notícia aqui da Série B, tido como pedra no sapato da Ponte Preta, o São Caetano aprontava de novo para cima da Macaca. Mas, no último minuto, o time campineiro fez o gol de empate e o jogo terminou 1x1 nesta quarta-feira. O jogo, que era para ter sido realizado ontem, devido às fortes chuvas no ABC paulista, não se realizou. A Ponte Preta, que está com 7 pontos. Não, o jogo foi realizado ontem, né? Foi realizado ontem. Ia ser realizado na terça-feira. Na terça-feira, exatamente. Na terça-feira, exatamente. Exato. Aliás, na terça-feira haveria dois jogos pela Copa, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Goiás e... E ABC. Não, é, Goiás e ABC e justamente São Caetano e Ponte Preta. Aí só teve um jogo. Isso. E ontem, foi adiado para ontem o jogo do São Caetano com a Ponte Preta, que ocorreu e terminou empatado de 1x1. Boa tarde, professor. E o seu cardápio de hoje? Meu cardápio de hoje? Almoçar o que hoje? Aí, arroz, feijão e um bivinho com tomate e alface. Bem colorido. Que beleza, hein? Certo? Boa tarde, gente boa do Brasil. Boa tarde, Daniel. Seu cardápio. Boa tarde. Você vai almoçar. Boa tarde, Rafael, professor Daniel, amigos de casa. Hoje eu vou almoçar na casa do professor Daniel, como convidado. Que beleza. Então o cardápio é surpresa. Você se convidou, né? Exatamente. Um grande abraço, ótima tarde, pratique mais esportes, aqui você vê mais e melhor. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente.